Então, meninos, ó, já fiz, tá vendo? Até chegar aqui no cantinho. Cheguei aqui agora no cantinho, a gente vai trabalhar aqui em cima, tá bom? Então, eu venho aqui em cima, ó, daqueles pontos do leque, vou fazer um ponto alto pra cada ponto, laçada, e aqui dentro, ó, no espacinho, vou fazer dois pontos altos. Que aqui será o aumento, né? Uma corrente, laçada, e no mesmo espaço, dois pontos altos. Ó. E agora, faço um ponto alto pra cada um desses pontos aqui do leque, ó. Vai ficar assim, tá vendo? O nosso cantinho. E aqui, já volto a fazer duas correntinhas e um ponto alto. Aí, eu vou fazer aqui agora toda a lateral. Só que aqui na lateral, eu também vou fazer aquela florzinha, né? Igual eu vou fazer. Igual eu fiz, né, do lado de cima. Então, aqui eu coloquei assim, ó, vou pular esses dois aqui, que eu não vou fazer, e vou fazer um aqui. Vou pular esse aqui, que não, e vou fazer aqui, que aí vai sobrar dois livres aqui também. Tá bom? Então, eu vou trabalhar só aqui em cima desses aqui, a florzinha. Tá bom? Pra quem estiver fazendo, né? Quiser fazer, tá bom? Então, meninos, eu vou fazer aqui toda a volta. E... Que é só mesmo como ideia, né? Pra vocês estarem fazendo também, usando os guardanapos, né? Pra quem não usa, e eles ficam paradinhos lá, sem utilidade, né? Que possa que o modelo de vocês seja diferente, maior, menor. Então, é mesmo só uma ideia. Então, eu vou... Então, eu vou... Fazendo... Ó, aqui. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, então, aqui em cima, ó, já deixei os dois aqui sem fazer. E no próximo aqui, eu já vou fazer o quadrinho fechado, com os dois pontos altos dentro. E um ponto alto aqui em cima. Tá? Ó. E aí, eu vou caminhar aqui... Esse próximo aqui, eu não vou fazer, né? A florzinha, eu vou fazer no próximo. Agora, a florzinha, eu já vou fazer nesse próximo, nessa próxima alcinha. E aí, eu vou fazer o próximo. Tô trabalhando aqui no meu quintal, meninas. Então, vocês vão estar ouvindo o barulhinho do vento. Tá ventando bastante hoje aqui. Tá bem calor, mas tá ventando. Então, aqui, eu já vou fazer o quadrinho fechado. Então, meninas, eu vou terminar de fazer o meu e volto com ele pronto, tá? Porque aí, agora, vai ser assim e eu vou mostrar pra vocês, ó, como a gente vai fazer. Olha, na próxima carreira, a gente vai fazer um quadrinho antes e do meio vazio. E o outro cheio. E o outro na mesma direção, tá vendo? E os cantinhos aqui, a gente vai sempre aumentar dois aqui dentro, tá bom? Então, eu vou fazer mais essa carreira e vou mostrar pra vocês. Pra depois, a gente já fazer a união do nosso trabalhinho, tá bom? Então, meninas, olha como tá ficando, tá? Ó, bem certinho na mesa, tá vendo? Não pode ficar, né, levantando, nada. Tá? Tem que ficar bem certinho, assim, na mesa. Então, ó, a primeira carreirinha, onde a gente tem aqui a primeira pétalazinha, né, da nossa flor. Agora, a segunda carreira, a gente vai trabalhar esse quadrinho e esse e o do meio vai ficar vazado, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, né, três correntinhas, duas pra virar e ponto alto sobre ponto alto até chegar lá, né, no primeiro bloquinho fechado. Então, duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Quem quiser fazer só quadradinhos, pode fazer também, tá bom? E quem tiver o guardanapinho que é quadradinho, pode seguir também, né, nessa carreira aqui onde a gente tem o fechado, pode seguir daqui pra cima. Então, aqui, duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Até chegar ali um quadrinho antes do nosso bloquinho onde já temos um fechadinho. Cheguei aqui, ó. Então, eu vou preencher ele com dois pontos altos. E um ponto alto aqui em cima. Tá vendo? Agora, eu vou fazer duas correntes. Vou pular esse aqui. E esse próximo quadrinho aqui, eu vou fechar também com dois pontos altos. E um ponto alto aqui. Vai ficar assim, tá vendo? E agora, eu vou seguir fazendo correntinha e ponto alto, até chegar lá no cantinho. Quando eu chegar ali no cantinho, eu vou voltar pra mostrar pra vocês o cantinho, né, que as outras partes serão iguais a essa, tá? Toda vez que a gente chegar perto do bloquinho aqui fechado, a gente vai fazer a mesma coisa. E os cantinhos também serão iguais, né? Então, é bem simples, né? Acho que eu já vou chegar ali de uma vez, meninas. Então, chegando aqui no cantinho, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. E assim, agora, será em todas as carreiras, tá? Um ponto alto pra cada ponto. E aqui dentro, eu vou fazer dois. Dois. Uma corrente. Laçada, venho no mesmo espaço e faço dois. E vou caminhar fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Tá? Então, todos os meus cantinhos agora serão assim. Sempre aumentando os pontinhos aqui do meio, tá bom? Então, eu vou terminar toda a volta e já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui, meninas. Ó, já comecei, tá? Minha próxima carreira, ó. Já estou agora aqui, vindo pra última pétalazinha aqui. Tá vendo? Ó, do meu... Da minha florzinha. Então, eu já caminhei fazendo quadrinhos, né? Pra adiantar. Aí, aqui em cima dessa primeira pétala, ó. Tem um quadrinho. E agora, aqui em cima, eu já vou fechar. É a nossa última pétala, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí, eu vou fazer duas correntes. E aqui, já faço o quadrinho. Ó, vou mostrar pra vocês a florzinha. Tá vendo? Terminamos a florzinha, tá? Então, agora aqui, a gente vai... Só caminhar. Fazendo duas correntes. E um ponto alto. Até chegar lá no cantinho, aonde a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ponto alto lá, sobre ponto alto. Chegando no espacinho, a gente vai fazer dois pontos altos dentro. Uma corrente, dois pontos altos. E vamos seguir fazendo ponto alto, tá? Então, eu vou fazer esse cantinho aqui com vocês também. Ó, cheguei aqui, né? Que aqui será sempre o nosso aumento, né? Pro nosso trabalho não virar. Então, aqui, ó. Ponto alto. Sobre ponto alto. E aqui dentro, dois pontos altos. Uma corrente e no mesmo intervalo, dois pontos altos. E agora, um ponto alto pra cada ponto alto de base. Tá vendo? Bem simples. E aí, como eu havia dito pra vocês, dá pra tá fazendo, quem tiver, né? É... O guardanapo quadradinho, tá, meninas? Pra tá aumentando ele. Então, ó. A nossa florzinha tá pronta. Eu vou caminhar aqui. Vou fechar aqui também, ó. O que eu fiz aqui. E aqui, né? Que é essa lateral mais larga. E volto na próxima carreira. Que a nossa próxima carreira também será a última carreirinha. Tá bom? Que aí, a gente vai fazer ela todinha de quadradinhos. Igual nós fizemos a primeira aqui. Tá bom? Então, eu vou terminar toda essa volta. E volto pra próxima carreira, que será a última. Pra gente já vir fazendo a união do nosso trabalho. Tá bom? Então, meninos, ó. Terminei, tá vendo? Essa carreirinha. Aonde a gente fecha a florzinha toda. Tá? Agora, a nossa próxima carreira. Vai ser toda de quadradinho só, tá? Então, ó. Três correntes. E duas pra virar. E agora, eu vou só fazer como nós fizemos na primeira carreira. Tá? Duas correntinhas. E um ponto alto. E chegando ali no cantinho. Também, a gente vai fazer a mesma coisa. Seguir aumentando os dois pontinhos lá, tá? Os dois pontos altos no leque. Então, aqui. Vai ser só mesmo essa telinha. Tá vendo? Ó. Então, meninas. Já adiantei aqui o meu trabalho, tá? Pra não ficar muito longo. Então, ó. Fiz uma carreirinha em volta todinha. Que é só quadrinhos. Tá vendo? Agora, meninas. A gente já vai unir o nosso trabalho um no outro. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu já uni os outros três. Então, como aqui não dá pra me mostrar aberto, né? Vou mostrar pra vocês. Olha como ficou a união. Tá vendo? Do nosso trabalho. Ó. Tá vendo? Eu já uni. Ó. Tá vendo? Aqui tem outra união. Aqui. Né? E assim ficou. Meninas. Aqui tem três. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Como é que eu vou unir. Esse último aqui. Que nós fizemos juntas. Né? No outro aqui. Tá bom? Então, assim. Então, meninas. É... Eu vou usar... Agulha. Tá? Mas tem gente que já vai fazendo direto no crochê. Né? Com ponto baixo. Vira o avesso, né? E faz o ponto baixo. Eu, nesse caso aqui. Pra ela ficar mais certinha. Eu vou fazer com a agulha mesmo. Tá bom? Mas aí, é opcional. Se você quiser fazer. Né? É... Da outra forma. Você pode fazer também. Tá bom? E aqui, meninas. Vou mostrar pra vocês aqui também. Que aqui, ó. É legal da gente ter sempre a mesma quantidade de pontos. Pra tá casando. Tá vendo? Tá vendo? Olha. Os pontos altos com os pontos altos e as correntinhas com as correntinhas. Tá vendo? Que aí vai ficar bem certinho, né? E o acabamento vai ficar bem certinho. Tá vendo? Ó. O... A emenda está aqui. Tá vendo? Então, vamos lá. Já coloquei aqui a linha na agulha. Tá? Essa agulha é mais grossinha. É que ela facilita um pouco o trabalho da gente. E... Eu vou acertar aqui o meu trabalho. Olha. Eu vou colocar o lequezinho aqui. Junto com o lequezinho. Eu não fiz ainda o nozinho na agulha, tá? Eu tô pegando aqui... Naquelas correntinhas do meio do leque. Ó. Agora, eu vou dar nozinho aqui. Vou dar dois nozinhos. Mas, vou deixar um pedacinho dessa linha. Pra me virar no avesso depois. E tá arrematando um pouquinho mais. Tá bom? Então, meninas. Ó. Aqui agora já... Fechei ali. Então, aqui agora eu vou fazer o quê? Eu estico um pouquinho assim o trabalho. Ó. Pros pontos ficarem mais abertinhos. E eu vou acompanhar ponto sobre ponto, ó. Então, eu venho aqui, ó. Na alcinha aqui do meu primeiro ponto do leque. E vou na alcinha do ponto de lado leque, ó. Eu vou fazer um zigue-zague, ó. Venho no próximo ponto do lado de lá. E venho no próximo ponto do lado de cá. Vou tirar essa ponta de linha. Ó. Agora, já venho no próximo aqui, ó. E olha se eu tô no próximo ponto lá. Então, tá certinho. E assim a gente vai, meninas. Ó. Aí, a gente não pode deixar repuxar, né? Pra não franzir o nosso trabalho. Tá bom? E aqui, a gente cuidar pra tá pegando nos pontos certinhos, tá? Pra eles ficarem bem retinhos. Ó. E é bem simples essa forma de unir. E eu gosto de usar ela também. Eu acho que fica até mais delicado, né? O nosso trabalho. E aqui, eu cheguei no último ponto de cada lado aqui. Tá vendo? Ó. Agora, aqui, eu já venho pras correntinhas. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu pego na correntinha. Vou lá. Aqui, a gente tem duas correntinhas, né? Então, ó. Peguei as duas já, né? Fui pra lá e voltei. As duas correntinhas. Agora, ó. Ponto alto com ponto alto. Tá vendo? Ó. Agora, já volto aqui novamente. Ó. Primeira correntinha. E na primeira correntinha. Eu vou fechar. Agora, a segunda correntinha. E a segunda correntinha. Ó. E já venho pro ponto alto. Ó. Tá vendo? Ó. Correntinha. E correntinha. Ó. Agora, meninas, é questão da gente ir tendo paciência, né? Cuidando do nosso trabalho pra ele ficar bem certinho. Tá vendo? Aí, olha como fica. Tá vendo? Fica um leve marcadinho, mas bem pouquinho, né? E ele vai ficar retinho, tá vendo? Sem relevo nem de um lado e nem do outro. Tá vendo, ó? Ó. Tá? Então, meninas, é... Pra fechar aqui, pra gente unir o trabalho, é só assim. Tá? Eu não vou ficar fazendo um por um com vocês. Que vai ser sempre a mesma coisa. E fica enjoativo, né? Pra vocês. Então, olha. É só a gente ir acompanhando, tá? Ponto por ponto. Olha a minha florzinha que tá uma em cima da outra já. Ó. Certinho. Tá vendo? Então, é só vocês irem fechando assim. Tá bom? Então, eu vou fechar o meu aqui e volto pra gente fazer o biquinho. Eu vou ver qual biquinho que eu vou fazer. Porque a cliente, né? Dona desse paninho, não quer bico muito grande. Ela gosta das coisas mais simples, mais delicadinho. Tá bom? Então, eu vou ver aqui o biquinho e vou fazer com vocês. Tá bom? Então, meninas. Agora já tá aqui, ó. Praticamente o trilho já, né? Já tá todo unido, tá? Esse aqui é o que nós unimos agora juntas, tá? Então, meninas. Como eu havia dito pra vocês. A minha cliente não quer um bico muito largo, muito grande, né? Ela quer que ela fique assim mais simples, mais delicadinho. Tá vendo? Olha. Até que tá ficando um resultado bem bonitinho, né? Bem interessante. Então, por isso. É que eu vim compartilhar com vocês, né? A ideia. Então, meninas. Ela escolheu, né? Aquele ponto tombadinho. Que algumas, a maioria já conhece, né? Então, ó. Já amarrei o meu fio aqui. Tá? No cantinho aqui no leque. E vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer. Então, eu vou subir três correntes, vou dar laçada, vou vir no mesmo buraquinho aqui e vou fazer um ponto alto. Laçada no mesmo buraquinho e vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Agora, eu vou ver aqui aonde dá pra me prender ele e já faço um ponto baixo. Tá vendo? E ele fica assim, né? De ladinho. Por isso, tombadinho. Então, ó. Novamente. Três correntes. Laçada. Venho no mesmo lugar do ponto baixo e faço um ponto alto. Laçada. Venho no mesmo lugar. E faço novamente. E já fecho ele aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem simples, né? Mas fica bem bonitinho também. Três correntes. Laçada. Venho no mesmo lugarzinho onde tem um ponto baixo e faço um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. E já fecho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, meninas. O meu acabamento, né? Pra esse trilho vai ser todo assim. No ponto tombadinho. Tá? Porque foi o que ela escolheu. E ele fica um detalhe também simples. Porém, bem bonito também. Tá bom? Então, meninas. Eu vou terminar. Tá? De fazer todo ao redor. Todinho do meu trilho. E quando eu terminar. O meu trilho estiver todo prontinho. Prontinho. Eu volto pra mostrar pra vocês ele finalizado. Tá bom? Pra vocês verem como é que vai ficar. Tá bom? Então, meninas. Olha. O nosso trilho ficou assim. Tá? O acabamento. Ó. Ficou bem delicado, né? Olha. Então, eu fui colocando assim. Pra que vocês possam ver todo o trilho como ficou. Tá vendo? Então, meninas. É isso. Né? O nosso... É... O nosso passo a passo de hoje é esse. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se você gostou, né? Dessa ideia. Dê seu joinha lá pra mim. Tá bom? Compartilhe meu vídeo com as suas amigas. Tá bom? Então, é isso. Meninas. Beijos. Fiquem todas com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.